Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Bora lá mostrar um pouquinho dessa rua aqui pra vocês. Bem legal aqui, nessa... é perto dessa avenida aqui. Vou mostrar um pouco. Bem bonito aqui, ó. Eu tô indo a pé por aqui porque eu desci num ponto atrás, um ponto antes, pra mim poder gravar um pouco pra vocês. Só até onde eu não mostrei ainda, tá bom? Bem gostosinho. Não tem gravado muito esse dia por causa do medo do trânsito, mas hoje tá bem pouca gente na rua. Quando tem bastante gente, dá mais medo. Apesar que quando tem de acontecer alguma coisa do nada, parece um doido, né? Mas hoje não parece ter. Olha que é essa avenida que é a avenida movimentada também. Ó, não para não ir pra sacar. Acho que agora dá tempo de eu passar. Deu tempo. E é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Eu já almocei naquele restaurante lá embaixo. É uma delícia comida desde lá. Só que eu não guardei o nome do restaurante. E é isso. Beijo. Até um próximo vídeo.